Os dois tão ali, acabei de ver os dois. Tô indo pro seu lado, tiros. Ah, eu ia comprar um carro, mas não tem mecânico na cidade? Você acredita que não tem mecânico? Tem mecânico sim, quer ver? Não tem, eu digito barracalmé que não tem nenhum serviço. Você precisa de mecânico pra comprar um carro? Pra tunar precisa? Não, pra tunar agora você não tá mais na mecânica. Quer dizer, você só tunar algumas coisas. Não, sim, sim, eu tô ligado. Isso aí eu tô conversando porque... Conversei com os caras lá porque eu não entendi o sentido disso aí. Ah, porque é o Drift King na cidade, né mano? Não, sim, sim, eu falei, mas eu dei outra sugestão lá. Mas melhor, entendeu? Aí eu tô vendo se acatam isso. O que a gente vai fazer de perifécio? Nós vamos roubar uma loja. Tem quantos em PTR? Deixa eu ver aqui. Duas coisas eu aprendi ontem. Que eu não faça... Que eu não faça ação com ligeirinho e que o ligeirinho é ruim. Eu vou ir ali na concessionária, rapaziada. Deixa eu só dropar essas bebidas aqui, porque se os policiais me pegar... Ah não, tem ó, dois, cinco, oito. Tem oito PTR. Pra galera ver, eu tiro os tiros online. Vou tirar, tem cinquenta... Colocar... Tô fazendo um negócio errado aqui, gente. Tá perigosa a cidade, mano. Por que tá perigosa? Vários bandidões da máfia. Será que eu consigo guardar tudo aqui? Guardei, pronto. Não tô andando mais com nada de legal. Só com a pistola. Ai, quero vir pegar eu. Calma aí, gente. Eu vou lá na concessionária mostrar o carro pra vocês. Que tem aqui. Iago? Diga, tirou do ouro. Uai, saiu da mecânica? Oi? Você saiu da mecânica? Nunca. Então por que você não tá em serviço? Você acabou de entrar agora? Ah, tá explicado. Eu fui lá na mecânica e não vi ninguém. Eu tinha ido pra igreja. Sai empinando com o bicho aí. Olha lá, ó. Ixi, quase bateu no pós. Não, não, empina. Você não quer fazer um mecânico. Ah, mas os mecânicos daqui é tudo pintor agora. Não é mais mecânico, é pintor. Vou ali ver se tem um carrinho legal pra eu comprar. Me venda aí essa bichona. Vendo, cinco milhões. Quero mais não, já já. Demorou. É o preço da Hornet. Quer comprar uma Hornet e roubei? Cinco milhões. É um XJ, já. Deixa eu ver aqui. Carros, ó, rapaziada. Ó, tem esse Banshee, que é 220 mil, essa merda. Tem esse bugzinho, que é 190, esse daqui é 70. O Cheburek é 10 mil. O Chino aqui, que é low rider, é... Gente, aqui tem carros que são VIP e não tão aqui, entendeu? O Gol Quadrado nem tem mais pra vender. HB20. Honda Civic. Jetta. Gente, falar bem a verdade pra vocês, eu tô de olho nessa L200. Pra carregar as fitas, tá ligado? Essa EVOC é... Não vale a pena, gente. Compre um carro militar. Saveiro. T20. O T20 é bom. Mas é só dois lugares. Eu não quero carro com dois lugares, gente. Eu precisava de um carro de quatro lugares rápido. Vambora. Vamos, meu compadre. Vamos. Que preso? Eu nunca fui pra cadeia e nem vou. Só vamos nós dois só? Tem que ver isso e o Tiburcio vai. E aí, Tiburcio? Vai colar na gravidade ou não vai? Olha, eu posso até colar, velho. Só que o problema é prisão. Ele tá preso. Pegou 50 meses. Ah, fala aí. Eu queria falar com você, mano. Fala. Você é coxa. Que? Saí faz cinco anos, tio. Coxa. Você é coxa, meu parceiro. Aí, ó. Os homens ali, ó. Os homens ali, ó. Os homens ali, ó. Os homens ali, ó. Eu saí. Eu saí. Eu saí, já. É coxa mesmo, é coxa mesmo. É coxa. Vambora. Oxi. Os policial buzina pra tu ainda. Vou falar com os policial aqui. Tranquilo? Beme não, né? Seu RSPD. Não é, ó. Seu RSPD. Opa. Tudo bem com o senhor? Tudo indo aí com o senhor. Muito bem também. Tá só trabalhando aí, né? Maravilha. É só isso. Tão bem, é só o RSPD. Falou aí, viu? Falou. Bom saber que vocês estão em patrulha aí. Bom saber, né, Doutor? Que isso? Que isso? Tá tudo bem ali com o oficial? Acho que sim, viu? Cê viu? Eu quero fazer um negócio aqui, Tireiros. Vem cá. Vem aqui, Tireiros. O que que a gente vai fazer? Segue. Segue. Não acha melhor a gente fazer tudo com o teu carro? Faz, velho. É bom deixar um em cada ponto ali, ó. Porque se a gente for correr, ó. Quem tiver com o dinheiro, corre e vem pra cá, ó. Pegar esse carro. Mas a gente vai saltar onde? Vai saltar lá e já tá ali mesmo. Vai, Tireiros. Só vem, Tireiros. Vou deixar minha moto aqui, ó. Cê acha que precisa de colete? Cê tem arma? Cê tem arma? Calma aí. Tem. Vai com a vida cheia? Tô. Ah, então não precisa de nada, não. Vou roubar, Tireiros. Eu consegui rápido. Não. Eu fico aqui fora? É, porque cê tá sem colete, né? Já tem policial aí, já? Não. É lógico que tem. Os caras estavam ali do lado. Eu não sei se eles me viram aqui em cima. Tem dois policiais ali na frente, Tireiros. Ô, Rubens, eu tô vendo cinco policiais. Tem dois na frente da porta e dois na sua direita. Peraí, peraí, peraí. Tem aonde? Tem como? Tem dois na sua frente e dois na sua direita ali, do lado da loja. Dois na frente e... E dois na direita. Numa entradinha que tem aí do lado. Por que tem um cara algemado ali? Deve ser um cara que eles devem estar levando de... A viatura que tá na frente ali não vai fazer nada? Não vai embora? Cê tem muita polícia. Escondeu atrás da lixeira, tem um em cima da lojinha. Ó, tem um em cima da lojinha. Um do... Um na frente. Um atrás da lixeira. Tem um cara que acho que vai subir aqui, hein? E aí, o que que eu faço? Peraí. Não, não subiu, não subiu. Foi pro outro lado da rua. É que tem muita bagunça. Eu não sei quem que tá na ação, entendeu? Não, tem que ter quatro, tá ligado? Tipo, se não tiver quatro no perímetro, já tá errado. É, não, tem mais que quatro. Ah, então tá errado. Eu já vou falar pra eles aqui já. Tá, tem um agachado aqui na frente. Perfeito pra eu dar na cabecita dele. Rubens, eu tô sem pistola agora que eu vi. Jão! Mentira. Nossa, mano, perfeito pra matar o maluco. Cê marcou as onze mesmo? Se o policial vir pra subir pra cá, eu tenho que render ele primeiro ou eu posso atirar já? Nossa, ele tá paradinho aqui. Olha aí, galera. Olha aí. Acertar o coquinho dele. Nossa, vai dar muita bala aqui, mano. Vai dar muita bala, Alec. Nossa senhora, Alec. Vai faltar um minuto, hein? Ah, ele saiu correndo daqui. Eu tô vendo um cara correndo lá do outro lado da rua. É, era esse que tava aqui na frente. Tá no prédio verde da frente, né? É, é, é. Agora, os três tão no beco. Se aquele ali for um cara que eu não consigo ver direito. É. Tô com 77 mil pra dar pra você, Tílis. Nós temos ganhas. Os quatro tão correndo na rua? Igual a barata tonta. O que tava... Melhor pra gente dar bala. O que tava da frente, ele saiu... Os quatro tão aí perto. É bom se ficar segurando aí dentro. É que eu tô com medo da bala não chegar lá. Ah, se eu... Eu acho que eles tem três, viu? Eu tô ouvindo eles falar aqui no... Porque eles são com o vermelho ativado. Não, tem quatro. Quatro na... Quatro na sua direita. Os quatro tão na sua direita. Tão saindo, eu tô ouvindo eles falar. Tem um saindo, tem um saindo. O cara que negociou vai embora. Ele tá falando aí que ele vai embora? Ele vai sair. Ele vai ficar quatro. Os dois correu aqui na direção do Lava Rápido. É, ele tá saindo, ó. Ele vai embora. Ele tá saindo na minha frente. Calma aí, deixa eu tentar descer. Ah, você tá no prédio verde, né? Ah, eu caí de cima do prédio. Tá no prédio verde, não tá? Sim, na frente do Lava Rápido. Os dois tão ali. Sim. Acabei de ver os dois. Tô indo pro seu lado, tiros. Vamos pra moto, vamos pra moto, vamos pra moto, vamos pra moto. Não dá bala não, vai pra moto. Eles vão sair aqui, ó. Tá miado. Nossa, eu acertei muito HS no cara ali. Ai, eu gosto de tretar, não gosto de correr, não. Derrubei um. Eles vão dar a volta, eles vão dar a volta. Derrubei um. Derrubei um. Matou? Ô, Rubens, você tá falando que o tiro tiras, meu parceiro. Deixa eu perguntar. Deixa eu ir embora no meu carro, se eu ir embora no seu. A gente troca de roupa e a gente sai pro outro combate. Que loja de roupa você vai? Fala aí pra nós ir junto. Tem uma aqui no direito. Ele vai pagar meu carro, tá vendo? Ele vai pagar meu carro. Ô, meu Deus do céu. Ele vai pagar meu carro. Esse cara tá brigando por causa da batida do carro. Apertar o pagamento, né, senhor Miguel? Ô, comandante, ele tá com 15 mil em multas pendentes. Vamos olhar, vamos olhar. É hoje, eu tenho. Nossa, eu fui longe, hein. O que é? Fui coisa aqui, fui longe. Deixa eu pegar aqui. Será que tem no estoque da concessionárias? Hã? Peguei. Comprei. Lógica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que... Ó. Ó. Verde abacate. Meu Deus, velho. A gente vai dar fuga de um N20. Vambora. Seja o que Deus quiser. E pior que é que eles não tunam mais. Só pinta. Tem pintor aqui? Tem pintor? Opa, meu camarada. Pintor tem, mecânico não. Censa aí, censa aí. O outro ali, mete no meu carro. Acabei de tirar da concessionária. Opa, 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 minha gente. Ficou uma aqui, meu senhor. Uai, é só esperar. Peguei uma licencinha. E esse carro do Dominique Toretto, gente? Quem que é? Sei lá. Não sei nem quem é o carro e nem o Dominique. Como é que eu faço, meu patrão? Fale aí, moço. Quando aparecer a roda... É seu e o blusa vermelho. Qual que é o seu nome? Era só ter pedido uma licença. Não sabia que o senhor tava saindo. Oi, Thiago. Vai ter pra te ver. Oi, meu amor. Oi. Tudo bem? Ixi, acho que não tem preta, não. O que você tá querendo aí, Laura e Finda? Vê alguma roda que você gostou. A gente vê se dá pra colocar... Tenta apertar Entrem na roda, Laurita. Que mecânica é essa que não pinta? Pô, porque vocês não entram em greve, então. E fala que vocês são pintor, não são mecânico. Exatamente. Aí, Laurinha. Oi. Vamos entrar em greve pelo seu direito. É. Ninguém mais trabalha. Não vai funcionar isso, não. Funciona. Prefeito aqui... Ai! Que... Que cor que você quer? Coloca o Thiago Collor aí pra eu ver. Thiago Collor. Entendeu, Laura? Deixa eu falar aqui, ó. Fale. Se vocês entrarem em greve, eles vão ter que fazer alguma coisa, entendeu? Só tem tu e o Thiago aqui. Vocês podem entrar em greve, não tem mecânico. Esse é Thiago Collor? Esse é Thiago Collor. Ah, não gostei, não. Coloque preto com... Não, bota Thiago Collor. Eu sou o cliente aqui. Ah, esse é o Thiago Collor. Ah, não. Chega aí, moço do avião. Meu amor, coloca preta com perolado de uma cor. E amarela, e amarela. Deixa eu ver amarela, bota na amarela. Ficou bonita, Laurinha amarela? Só? Não gostei, não. Então vai lá com o preto. Gente, eu acho que o negócio é o que? É os mecânicos todos comprarem, sei lá, uns 10 kits reparam e sair por aí. Não, eles têm que protestar, porque tiraram o jeito deles. É a função de vocês. Ah. Porque eu até concordo nesse sentido de tirar, porque tinha mecânico se aproveitado. Pelo lado, você quer? Ah, escolhe um aí, Laurinha. Oh, louco, esse verde ficou legal. Olha isso. Gostou do verde? Você gostou? É, bonitão. Olha o azul. O azul ficou chique também, hein? Acho que eu gostei do azul. Calma aí, vou perguntar aqui na minha mente. Azul, azul. Se eu demorar demais aqui, eu vou acabar me apaixonando ali, Tiros. Que isso? Nossa, fique. Você não conseguiu nada ali com a moça? Não sei. Esse azul? Isso. Engraçado, né? Engraçado. Mais alguma coisa? Um neon? Coloca um neon aí. Suspensão. É... Senhora consegue colocar blindagem? Consigo. Mete blindagem aí. Pronto. Pode colocar tudo que a senhora conseguir aí. Mas o quê? Freio? Suspensão, freio. Espera aí, Tiros. Estou dando uns beijos na boca aqui. Fumaça. Que isso? Laurinha, está beijando a boca ali. Pode colocar fumaça. Coloca neon. Ô, Thiago! Ah, Thiago. Pelo amor de Deus. Vaza daqui. Ó, vai subir no meu carro aí. Ai... Que isso, Laurinha. Eu vi agora que a porta minha está toda amassada. Ou está aberta? Ah, não. Só estava aberta. O que foi que bateu desânimo em tu, Laurinha? Estou desanimada não. Pronto. Xenon aplicado. Mais alguma coisa. E o neon embaixo? Tem como dar a frente dela? A frente? É. Tipo o quê? Tipo... O... Para-choque? É. Saia. É... Dá para colocar aerofólio? Preto, misericórdio. Que aerofólio na caminhoneta. É, Laura. Não casou ainda para dar jeito nesse homem, mas a ideia dele. É... Tem mais... Tem mais o quê para fazer aí, Laurinha? Que tu me recomendas? Transmissão. Opa, coloca. Opa, coloca. Ah, a gente não põe. Foi mal. Ah... Aqui é... Pintou. Só isso, meu filho. Ei, eu... Eu depois vou vir aqui para a gente organizar uma greve, hein? Tá bom, tá bom. Mais alguma coisa? Ah... Você mexeu na suspensão? Mexi. Já está rebaixada. É... Queria trocar... Acho que trocar as rodas não fica legal. É... Ele foi embora com a caminhoneta. Isso se chama furto. Ele não bota mais freio, não? Freio já pus. Ou tá sem? Tá lento para freio aqui, hein? Na hora que a gente... Dá barra aí, barra aí, Betúnin. Ó... A blindagem... É 57. Aí o Neon é 4. Vai somando aí, Tiruliros. Tá me ouvindo? Sim. O Neon é 4. Aí o freio. Bandeia, bandeia, bandeia. O freio é 19. A fumaça é 3. A cor é 1500. Vai passando a cor aí. O que mais que a gente colocou? Qual que é seu Paypal? Pronto. Pronto. Aê, brigadão, Tiruliros. É nóis. Ô, Tiruzão, bora, Tiruliros? Beijo, meu amor. Depois eu volto aí. Vamo embora. Vamo lá, rapaziada. Agora é hora de a gente brincar um pouco. Beijo, Alice. Beijo. E aí? Se deu bem, cara? Agora eu vou roubar esse cara aqui, ó. Ele vai seguir aqui nós. Vamo embora, véi. Ó. L200 braba. Só não corre. Ó. Pô, eu não consigo tunar L200. Aqui, Tiruliros. Onde eu marquei? Deve ser feliz de ver como é que tá a situação aqui. Por que você falou que a blindagem não serve pra nada? Porque você vai dar dois tiros no carro e vai perder a blindagem. Depois que você dá ela, ela não... O quê? Não entendi. Tipo assim, você vai dar dois tiros na blindagem dele e vai quebrar. Certo? Aham. Nessa que você deu dois tiros e quebrou a blindagem, quando você for, tipo assim, restaurar o carro ou mandar um mecânico fumar, a blindagem não volta mais. Ah. Que bosta. Mas tem um tiroteio aí pra sair vivo de blindagem. O bom desse L200 é que ela, pra transportar quatro pessoas, é boa. E o baú dela, o porta-malas é grande. Só que a bichaiada não corre. Olha. Ah, se bem que a gente não vai fugir, né? Para aí, para aí. Parado. Ele vai soltar aí dentro. Ah, tá. Então deixa eu colocar aqui no estacionamento. Você quer negociar agora? Não. Pode fazer tudo isso aí. Eu vou ficar de fora. Caramba, mano. Aqui onde eu tô é muito vulnerável. Você que tá falando com eles, Rubem? Que eu gosto. É. Parabéns. Ó, cabuloso. O negócio é o seguinte, ó. Vocês vão tirar o carro e a gente vai sair daqui pela porta-frente andando de boa. Pode ser? Não. Calma aí. Calma aí. Tem uma melhor. Tem uma melhor. Ahn. Eu vou colocar o carro aqui. Vocês vão sair e entrar algemado. Piadista. Sai... O... Ó o Carlão, véi. Se ele... Ah, ele pulou um mano. Caramba, achei que tava subindo aqui. Ó, tem três atrás. Que isso? Tá chegando o Carlão. Que barulho de tipo é esse aí? Carlão subiu aqui. Matei o Carlão. Matei o Carlão. Ele subiu aqui. Carlão sem pizaralha, viu, mano? Tomei tiro pra caramba, mano. Tenta correr, tenta correr. É, começou, né, mano? Matei outro aqui. Tô com um de vida. Vou meter fogo, Robins. Primeira posição, hein, mano? Um tiro eu morro. Tem um cara lá dentro. O teu cara que roubou tá lá ainda. Ele vai tentar meter fogo. Isso. Eu acho que eu vou correr, Robins. Eu tô andando... Mancando, tá ligado? Você não tem bandagem não? Pode usar bandagem. Não. Deixa os caras me procurar aí. Vou tentar spawnar um carro. E... Tenta comprar... Coisa. Estouraram? Aham. Do carro. Mas eles não podem sair tirando o carro assim, de achar que é porque tá na ação. É que tá no perímetro, né? Então meu carro vai ser apreendido. Olha o cara, mano. O cara, ele tem um canal no YouTube de hack. Ele postou... Ele usando o monstro no servidor, velho. Que feio. Nossa, que ridículo. Tipo, eu já ia conseguir ir na ammo lá pegar o colete. Tipo, só mais uns 30 segundos. Tinha um em cima do prédio, tio. Cê acredita? Aquele prédio ali é mais manjado mesmo. Então eu não consigo se eu quiser ir pra cima de novo deles. É anti-RP, né? Isso foi um bom refém. Nossa, rapaziada. Se alguém pudesse clipar a bala que eu dei no maluco de cima do prédio... Ô Rubens, ele... Eu não tava vendo ele. Eu só virei assim. Só dei uma. Ai, eu dei duas, na verdade. Dois headshots seguidos. E se eu fingir que eu vou abastecer ali, eu posso? Ou eles podem me abordar? Hein? Eu troquei de roupa já. E se eu chegar ali e fingir que eu tô abastecendo a moto, eles podem fazer alguma coisa? Pô, mas você tá no perímetro da ação, né, velho? Eu tô vendo ali, ó. Cê consegue ver uma moto no sinaleiro aqui perto? Sinaleiro? Eu vou passar na frente. Só esperar o sinal abrir. Eu vou passar na frente aqui, ó. Tá vendo de moto? Na viatura da ambulância. Tá vendo? Minha L200 não tá mais ali. Ô, os caras acabaram de falar que tem uma moto girando aqui. É, mas eu não posso andar com a moto? É... Eles não sabem quem era o outro bandido, né? Não. Agora você trocou de roupa, não. Então eu posso chegar lá e falar que a minha L200 tinha sido roubada? Ou não? Pode. Pode falar que eu tô aqui em cima. Melhor, né? Aí o senhor consegue falar, entendi. O que que é uma advogada aí, senhor? Vai ser uma advogada, hein, João? Aham. O senhor não quer aceitar a mesma quantia, não, senhor? Não quero, não. Vou ganhar sim. Vou tá protegendo a sociedade aí. O senhor quer uma advogada aí, meu querido? Isso mesmo, senhor. Tudo bem? Tudo ótimo. O que que aconteceu aqui? O senhor poderia me explicar a situação? O que que aconteceu aqui? Meu senhor pega em flagrante aí. Formação de quadrilha com os três indivíduos. Todos portaram arma ilegal. Todos tentaram matar os oficiais aí, entendeu? Essa situação, meu querido. Vamos atender a sua sala ali, senhor Capitão. Vamos atender a sua sala ali, senhor Capitão. Vamos atender a sua sala ali, senhor Capitão. O senhor quer, primeiramente, o senhor quer ter uma conversa privada com o seu cliente? O senhor quer aceitar a nossa bonificação pelo senhor? Pode falar, pode prestar seus serviços aí, meu querido. Boa noite, qual é o nome do senhor? Ronald. Ah, tudo bem, Ronald. Tudo bem. O seguinte, os outros indivíduos estão aí também? O cidadão de vermelho tá lá embaixo. Como assim, cidadão de vermelho? É, o cidadão parceiro dele... E só tem um? É, só tem um. Ué, se o senhor falou que tem três, cadê os três? Acho que o senhor tá se confundindo. Não, não. Eu te disse que eles estavam em três. Eu disse que eles estão em três agora. Mas o senhor... Se o senhor é advogado, o senhor deve saber aí as conjugações dos verbos, entendeu? Estavam, é passado. Estão, é presente. Estarão, é futuro. O senhor tá caçoando de mim? Tá desmerecendo meu trabalho? Negativo. Estou corrigindo o senhor que falou uma coisa errada. Estou corrigindo que o senhor não tem uma interpretação equivocada na minha palavra. Ah, sim. É que eu tô aqui tentando dialogar com o senhor. O senhor parece que tá caçando meu trabalho. Tudo bem, eu também tô dialogando com o senhor. Eu só estou apenas corrigindo o que você disse para não haver nenhum equívoco. Então, a acusação aqui do meu cliente é que ele... Ele... Formação de quadrilha? Exatamente. Formação de quadrilha. Roubo, tentativo de roubo aí. Eu acho errado essa formação de quadrilha aí, senhor. Por que, meu querido? Porque a gente não tá na peça junina, senhor? Não tá em junho? Ah, você é senhor comediante, então. Aí depois o senhor quer falar de... Quer falar de quem tá de tiração aqui na conversa. Ó, ó, ó. O negócio aqui, ó. Posso falar um negócio aqui, senhor? Pode falar. Ó, ó. Senhor capitão, quanto o senhor ganha por mês aí? Quanto que eu ganho por mês? Não... Não presta atenção no meu salário, né? Não, senhor. Eu quero saber quanto o senhor ganha por mês, senhor. Você sabe que a gente tá numa cidade perigosa... De cinco mil, hein? O senhor tá passando nervoso? O senhor não tá passando nervoso aí? O senhor tá passando nervoso? A gente pode ver aquele rapaz, o Carlão lá, ele sempre gosta de comer posição, sendo que não é. Não sabe como é que funciona aí, né, senhor? É, senhor. Sabe como é que funciona, né? Eu entendi. O Carlão... O Carlão... Então, senhor. Vamos ficar bem, eu e você? Vamos ficar bem, ó. Vamos, pô. A gente pode... A gente pode... Não, o Tonhão já conhece o meu camarada, eu coloquei o Tonhão lá, entendeu? Aham. Eu vou falar pro senhor que pode acontecer, senhor. A gente pode, assim, deixar você feliz, você pode me ajudar a te ajudar a dar risada. Vou te ajudar a me ajudar, né? Eu te ajudando, eu estaria me prejudicando e prejudicando a sua sociedade. Mas me diz, me diz, ó. Eu posso falar pro senhor aqui um negócio? Pode falar. Eu tenho o telefone do comandante daqui. Aham. Ele... Eu posso segurar que ele não vai te prejudicar em nada, senhor. Aham. Você pode ficar... Sua ficha vai estar tranquila, vai estar tudo limpo. Se você empagar o seu bordo, ele não vai... Ele não vai falar nada. Vai acontecer nada, entendi. Nada. Eu sou um amigo dele, velho de guerra, pô. Aham. Quer que eu liga aqui pra ele? Pera aí. Pode ligar, hein. Com licença aí que eu vou pegar tudo. Liga pra ele. Ó, senhor capitão. Foi. Ele falou aí que é pra deixar a gente sair pela porta da frente e que tá tranquilo. E depois ele vai dar um conversado com o senhor aí. Aham. Mas não vai ter conversa, não. Porque a nossa conversa é lá embaixo, dentro de uma cela e o senhor dentro da cabine. Não, senhor. Mas aí tem que ficar com o comandante. Minha conversa aqui com o senhor advogado. Senhor advogado, qual é a procedência? O que o senhor quer fazer com o seu cliente? É a última vez que eu vou perguntar. Não, não. Ó, senhor. Eu já falei com o seu comandante. O senhor vai desobedecer a ordem dele mesmo? Desobedecer a ordem do meu comandante, não. Porque eu tô obedecendo a ordem do Estado aí. Eu tô realizando o meu serviço. Ah, tá. E aí, se eu tivesse obedecendo a ordem dele, eu estaria seguindo os princípios ilegais aí, entendeu? O senhor poderia ligar pro seu comandante, então. E isso daí não é pro que eu fiquei... O senhor não quer ligar pro seu comandante, não? O senhor não quer ligar pro seu comandante, então? Meu comandante, pelo que eu sei, não está na cidade de momento. Não. Eu liguei pra ele. Liga aí, ó. Mas aí eu não sei com quem o senhor conversou. Com o seu comandante. É qual deles? O comandante mesmo, não os comissários. Você conversou com o Doc? Não, o Doc não é seu comandante, senhor. Não, né? Ah, então tudo bem. Não. Você conversou com o Rubens? Isso, o Rubens tá aí. Ah, vou falar com ele. Sacara. Mas é o seguinte... Não, tudo bem, então. Ahn. Já que o senhor não vai colaborar mesmo, né? O senhor não vai pedir o que o seu comandante falou. É o seguinte, não sou eu que estou colaborando, entendeu? É o seguinte, eu tô aqui fazendo a minha função, entendeu? Agora, se eu disse que o comandante Rubens está atualizando... Não, tudo bem. Eu vou... Por que você tá rindo, seu policial? Não, não, não. Eu vou ser preso lá, então. E aí depois vocês conversam aí, tá bom? Entendeu? Eu vou lá, então. Mas aí, como que vai ser abolado aí? Eu quero saber da bolada e tal. Ah, agora o senhor que é abolado, então. Não, já que o comandante atualizou, velho. Ah, entendi. Entendi o seu advogado. Vambora aí, porque eu acho que agora ele quer dar uma desperta pra gente. Obrigado aí, viu, seu capitão? Obrigado aí pelo seu dia. Volta aqui logo. Vambora, velho. Opa. O queridão, daqui o senhor não vai sair, não. Aqui a nossa conversa é lá dentro. Eu vou ter que ajudar o senhor. Não. Negativo. Deixa de ser lerdo, rapaz. Deixa de ser lerdo. Tem um monte de... Ah. 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 E aí? Tá te chamando lá, capitão. Não, eu tô aqui atendendo o senhor, conversando com o seu advogado. Ah, capitão. Vou mostrar um negócio pra ele aqui, ó. Opa, meu querido. Opa, meu querido. Opa, meu senhor. Tudo bem? Opa, meu senhor. Acho que eu consigo, velho. É, eu queria registrar o sumiço de uma caminhonete. Uma caminhonete? Qual o modelo? L200. O senhor lembra onde ela estava? Então, ela estava na frente do meu apartamento, eu subi lá pra tomar um banho, daí quando eu voltei ela sumiu. Ah, não lembro onde o senhor deixou. Vamos fazer o seguinte, vamos... Não, eu deixei na frente do meu apartamento, apartamento 3. O senhor marca no GPS onde é o apartamento, que a gente vai ver se a gente encontra alguma marca de pneu, alguma coisa aí. Foi aqui, ó, meus senhores. Foi aqui, ó. Não foi aí, não. Tenho 30 minutos até terminar a finalização, pra você não lembrar de mais nada. O que é isso? Ele sabe do nosso plano de vida, do seu suborno que eu dei pra ele. Te deu pra ele. Finalizado aí agora. Ixi. Ô, seu policial. Que tá no chão, rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.